A partir de agora, então, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil protocolou cinco medidas de apoio aos produtores de leite que estão sofrendo com as importações de lácteos, principalmente da Argentina e do Uruguai. As providências também se estendem aos produtores de carne bovina. A solicitação foi enviada para o Ministério da Agricultura. Vejam só. O aumento nas importações de leite somado à queda na remuneração ao produtor tem gerado uma grande crise no setor. Segundo dados do Ministério da Agricultura, somente no primeiro semestre o país importou um bilhão de litros de leite de países vizinhos, 300% a mais do que no ano passado. E essa situação tem colocado a atividade em risco. A gente está tentando orientar o produtor, falar com os governos para a gente conseguir reduzir as taxas e ver algumas coisas para mitigar essa crise que praticamente se alastra há quase dois anos. Entidades e produtores exigem que o governo suspenda as importações até que eles consigam se recuperar da situação criada pelas excessivas importações da Argentina e do Uruguai. As importações têm causado prejuízos aos produtores e muitos estão abandonando a atividade. Os mais afetados são os pequenos e médios produtores, que não conseguem cobrir os custos da produção. A gente tinha uma importação do Mercosul, principalmente a Argentina e o Uruguai, que representava 3% do nosso consumo nacional. Hoje isso aumentou tanto, está chegando a 12%. Isso está inviabilizando o investimento. De acordo com os últimos dados divulgados pelo CPEA em julho, o preço do leite cru registrou a terceira queda consecutiva em 2023. O valor médio pago ao produtor chegou a R$ 2,41 o litro, o que aponta um recuo de quase 35% do valor pago ao produtor, comparado com o mesmo mês do ano passado, quando o preço registrado foi de R$ 3,19 o litro. Na Argentina, aconteceu de janeiro a julho, dinheiro colocado diretamente para o produtor, ou seja, subsídio direto do governo argentino ao produtor argentino. E isso não acontece aqui no Brasil. No mês passado, a Frente Parlamentar promoveu um encontro em apoio aos produtores de leite na Câmara dos Deputados para debater o problema. Na ocasião, representantes do governo e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, anunciaram algumas medidas voltadas para o setor na tentativa de conter o problema. Entre elas, o repasse de R$ 200 milhões para a compra de leite em pó para socorrer os produtores. Mas apesar do anúncio, a medida foi vista como insuficiente pelo setor produtivo. Não há como ter total segurança de rastreabilidade que o leite, esses R$ 200 milhões de compra de leite em pó, seria de leite realmente nacional. É muito difícil dizer que aquele leite que será vendido através do PAA será realmente todo brasileiro. Então, é outra dificuldade que nós temos. Ainda sem uma resolução para o problema, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, também se manifestou. A entidade encaminhou um ofício para o Ministério da Agricultura com um conjunto de ações para socorrer os produtores. Diante desse contexto, a CNA protocolou cinco medidas de apoio aos produtores no Ministério da Agricultura, na esperança que esse Ministério se sensibilize e que possa nos ajudar a levar essas medidas para frente.